Eu trei na rua dela com meu carro rebaixado Tô só no porta-malas, tô ganhando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Garrafa de vinho ficou mal intencionada Falou que no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurado o outro cara, ela fugiu Arroxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E da roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Teu coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Teu coração que é vagabundo Vagabundo Porra, Netinho Faz teu nome, pai Alô, Bruno O Dom Pastel no Cidade Vila Alô, São Pastel do Dom Cidade Vila Eu sou no porta-malas, tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Garrafa de vinho ficou mal intencionada Falou que no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar o outro cara, ela fugiu E da roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Alô, São Pastel Da roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Teu coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Teu coração que é vagabundo Vagabundo Alô, Valéria Tamo junto Ei! Lê, 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 lê Aê!